Olá meu nome é Celia Marques e o vídeo de hoje é coloquei minha dentadura, estou com a boca murcha ou estou com ruga no canto da boca depois que eu coloquei a dentadura ou aumentou meu bigodinho chinês ou eu não tinha bigodinho chinês, estou com o bigodinho chinês, estou com a boca murcha e de tabela apareceu rugas no cantinho da minha boca bem, aconteceu comigo quando eu fiz a minha dentadura que eu fiquei com a boca totalmente murcha lógico, na hora da prova do dente a gente tem que observar isso aí eu, como eu falo, no vídeo eu tenho uma playlist só de dentadura, ultimamente eu ando fazendo vídeo só de dentadura tanto que os meus outros inscritos tapem da vida comigo por causa que eu só tenho esse assunto mas não é porque vem as perguntas e eu acabo optando em fazer esses vídeos que ajudam muito mais as pessoas porque não tem tanto vídeo com esse conteúdo de pessoas que usam dentadura falando de dentadura a gente vê dentista e protético, mas eles não usam a dentadura, eles não sabem o que é usar uma dentadura eles fazem, mas eles não estão passando na pele então por isso que eu faço esses vídeos para a gente estar interagindo entre a gente, as nossas dúvidas e se você tem informação sobre dentadura, deixa nos comentários que isso vai ajudar muita gente vai nos ajudar a interagir num assunto tão difícil isso é por isso que muitas vezes quando a gente vai fazer uma dentadura a gente acaba quebrando a cara porque a gente não tem informação ninguém quer falar sobre esse assunto, a não ser o protético e o dentista mas aí para eles é até bom eles falarem, mas a gente não troca informação entre nós e muitas das vezes acaba apanhando e aprendendo na prática, não é verdade? então na hora da prova é fundamental a gente observar esse detalhe, não vai ficar igual eu vai lá assistir meu vídeo que eu conto certinho a história olhei para o espelho depois em casa e a boca murcha mas lá na hora da prova do dente eu fiquei gente, se você rir mesmo tendo com a boca murcha os seus dentes vão aparecer e você não vai perceber que a sua boca está murcha entendeu? você vai vir notar quando você estiver olhando e conversando daí você vai ver que a sua boca está murcha aí vem o pânico, igual aconteceu comigo então por isso que eu dou a dica leva de preferência um celular, faz um videozinho ali gravando você falando, leva uma pessoa para tirar tema daí você vai olhar assim e falar assim, não, está murcha, fulano, o que você acha? está murcha? entendeu? para você não passar o perrengue que eu passei então vamos lá a dentadura o porquê que muitas bocas ficam murchas? como a minha boca ficou murcha, né? muitas pessoas têm a dimensão vertical pequena acho que é, tem a dimensão vertical pequena, já é dela daí se você manda ou se você faz o seu dente muito pequeno daí a tendência é ficar mais sem aparecer o seu dente é, com as minhas palavras é, a sua boca, a tendência é ficar murcha entendeu? então, o ideal para uma pessoa que já tem os dentes pequenos que tem uma dimensão vertical pequena, né? uma dimensão vertical pequena é o que? fazer os dentes um pouco grandes escolher um dente maior entendeu? porque daí não vai dar aquela impressão de boca murcha no meu caso eu escolhi um dente pequeno foi por isso que a minha boca ficou murcha entendeu? porque eu tenho aqui menor e eu fui e pedi um dente pequeno e acabou acontecendo o que? eu ficando com a boca murcha daí isso aí você vai ter que ver antes do dentista mandar fazer isso aí é tudo na prova do dente entendeu? viu que a sua boca tá murcha você fala assim dentista ó aqui ó eu acho que o dente tem que ser maior viu? ó eu sinto que a minha boca tá murcha né? eu tô vendo que né? então faz maior o dente muitas das vezes a pessoa mesmo com o dente maior ainda vai ficar com a boca murcha e ainda vai ficar com o bigodinho chinês e aqui ó cheio de ruga ficou a ruga? aí você pode pedir pro dentista fazer o que? ah o dentista vai falar assim ah não tem como é da sua boca sua boca tá assim sua boca tá assada o seu dente você tirou em parcela então o que você vai fazer? você vai falar pra ele dentista não tem como você tá fazendo um preenchimento de resina acrílica aqui ó aqui ó ele vai fazer tipo um enxerto de uma resina acrílica e aí vai melhorar tanto o bigode chinês como eliminar a ruga que dá aqui então é fazer um preenchimento engrossar um pouquinho aqui com a resina ele deve saber como é o procedimento mas você fala ó tô com muito bigode chinês eu tô com tô vendo que vincou aqui porque vai aumentar conforme você vai ficando com essa dentadura vai aumentar a ruga em volta da sua boca e vai ficar horrível e vai aumentar aqui entendeu? daí você pede pra ele fazer um preenchimento de resina acrílica aqui ó e daí vai ficar mais levantadinho aqui é maneiro de dizer né? e vai eliminar o bigode chinês e diminuir ou desaparecer se você não tinha desaparecer a ruga em volta dos seus lábios quando eu for trocar a minha dentadura eu vou pedir um dente um pouco maior porque mesmo eu ter trocado a a dentadura né? ter consertado tal e arrumado eu não estou com a boca murcha mas eu sinto eu vejo que ainda não está no ponto que eu quero eu ainda acho que eu estou com pouco poucos lábios com a boca um pouquinho murcha dá uma olhada ó ó eu vou pedir pro dentista aumentar os meus dentes se ele falar não sério não tem como se os dentes já estão no tamanho suficiente não tem dente maior tal então vou falar pra ele não tem como então você pegar e engrossar aqui com a resina acrílica fazer um tipo um enxerto um preenchimento aqui engrossar um pouquinho pra levantar um pouco né? levantar um pouco e desaparecer um pouco esse aspecto de bigodinho chinês eu ainda não tenho ruga em volta dos lábios mas eu sinto que ainda a boca não está do jeito que eu quero eu sinto ainda que a minha boca está ainda um pouquinho murchinha mas não está aquela boca murcha como ficou mas então a minha dica é essa e ainda assim ainda eu quero eu acho que a minha dentadura ficou um pouquinho pra dentro eu vou pedir um pouquinho pra sabe? não sei se tem como ir um pouquinho pra fora não rir mas eu acho que ficou muito pra dentro assim mas a dica é 100% e excelente é fez a prova do dente isso aí é tudo na hora da prova do dente viu pessoal fez a prova do dente observou que a sua boca está murcha você fala dentista tem como aumentar um pouco o meu dente põe um dente maior porque eu estou com a boca um pouco murcha vamos ver como fica com com dente maior se eu vou diminuir esse aspecto de boca murcha daí ele põe resolveu é assim mesmo ok é assim que eu quero daí tá não resolveu continua ainda vincando aqui e muito forte o bigodinho chinês dentista tem como além de ter aumentado o tamanho dos dentes você preencher aqui com uma camada mais grossa de resina pra levantar essa parte aqui pra mim não ficar é com esse bigode chinês muito aprofundado e pra mim não ficar vincando o canto da minha boca porque daqui um ano dois anos eu vou tocar a boca toda vincada toda enrugada então essa é a minha dica eu não sou dentista eu não sou protética mas eu sou uma pessoa que usa também dentadura e já passei por alguns pererecos por falta de informação então chega no dentista com todas as informações ele vai ter noção que você sabe do que você tá falando que você sabe que existe essa possibilidade e ele não vai tentar te enrolar porque muitos protéticos e muitos dentistas dentistas empurra em nós qualquer coisa porque pela falta de conhecimento e quando a gente tem conhecimento qualquer dentista vai fazer certo e de preferência procure um dentista perto da sua casa porque se tiver que dar umas oito idas no dentista você vai entendeu até ficar 100% a dentadura porque depois que ela tiver pronta aí não tem o que fazer então nem que você dá muitas idas no dentista só dá o seu ok quando você olhar e falar assim é assim que eu quero assim pra mim tá bom entendeu por isso a importância de um dentista perto da sua casa que você possa estar indo lá quantas vezes for necessário até ficar boa a sua dentadura porque você vai ficar com ela por um bom tempo entendeu então tá aí se você gostou compartilhe que ajuda muito o canal a crescer até mais